E aí galera, beleza? Vamos resolver aqui um exercício da VUNESP São Paulo, um exercício de química orgânica. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Bom pessoal, primeiro, antes de falar qual é a fórmula molecular do octano, vamos montar aqui a fórmula estrutural do octano. Oct de octano, esse oct aqui, quer dizer que temos oito carbonos na nossa cadeia principal, certo? Como não tem nenhuma indicação que haja aqui alguma ramificação, então é só a nossa cadeia principal mesmo. Então a gente coloca aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou pôr o outro aqui atrás, oito carbonos. An são ligações simples entre esses átomos de carbono, todos têm ligações simples aqui, e o terminação de hidrocarboneto, ou seja, nós só temos carbonos ligados a átomos de hidrogênio. Então as outras ligações são todas de átomos de hidrogênio, então vamos colocar aqui os átomos de hidrogênio, certo? Sempre, pessoal, lembrar que hidrocarbonetos, né, é uma função orgânica que se refere a carbono e hidrogênio, não tem nenhum outro átomo. Ou seja, esse tipo de molécula não tem átomo de oxigênio, não tem átomo de nitrogênio, não tem átomo de flúor, certo? Certo? Átomos que são comuns também na química orgânica, só tem átomos de oxigênio e de, é, desculpa, só tem átomos de hidrogênio e de carbono. Isso são hidrocarbonetos. Bom, então está aqui, ó, quantos carbonos a gente tem? São oito, certo? Então a nossa fórmula molecular vai ser C8, quantos hidrogênios nós temos? Oito desse lado, oito desse lado dá 16, com mais dois hidrogênios que nós temos na ponta, 17, 18. Então é C8H18, certinho? Então aqui, ó, letra A, C8H18. A letra B seria C8H16, letra C, C8H14, letra D, C12H24 e C18H38. C12 e C18, gente, é erro grave se você marcar aqui. Quer dizer que você, por exemplo, não sabia nem que octano vinha de oito carbonos, tá bom? Então é um erro grave, tá bom? Então, essas alternativas aqui só tem um pouco justificáveis. Eu não acho muito justificáveis não, mas às vezes se você fizer a contagem de hidrogênios errado, por algum motivo aí. Mas é um exercício bem fácil. Então é um exercício só de ligações simples, um exercício de alcano, um exercício bem levezinho pra vocês. Do vestibular da VUNESP São Paulo. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui e até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.